A comitiva chegou escoltada pela Polícia Militar. Nela, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Comissão de Segurança e Direitos Humanos da OAB. A vistoria foi determinada nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Imagens exclusivas mostram os magistrados acompanhados por policiais do BOPE e entrando nas dependências do presídio. Outras imagens mostram que o lugar ainda está bastante desorganizado e com muito lixo espalhado por todos os lados. Enquanto isso, familiares de presos se reuniam na porta do semiaberto, todos preocupados com o futuro dos parentes. Segundo eles, alguns presos já foram até transferidos para a penitenciária Odenir Guimarães e outra parte pode ser levada a qualquer momento. É depois que terminou o motim, o pessoal da Alacê revoltou porque ele não quis participar do motim. O que acontece? Os presos pegaram ele e acabaram com ele. Quebraram, bateram nele, rebentaram ele, quebraram ele tudo no pau. Se eu não ficar sabendo e vim atrás para me dar socorro para ele, eles tinham matado meu irmão. Ele falava que tinha lá, era uma guerra, estava uma guerra lá. Todo dia ele falava. Ele ligava, a gente falava, estava uma guerra lá. Estava uma guerra aqui e se eu descer para lá, eles iam me matar. A movimentação de advogados também foi intensa durante toda a manhã. A maioria buscava informações de como reapresentar presos que fugiram no dia da rebelião e que agora são considerados foragidos. Meu cliente, nós estamos querendo apresentá-lo, mas isso quando nós tivermos uma solução segura para isso. No momento da rebelião, ele só viu as pessoas correndo e ele estava com um senhor de idade, segurando a mão dele e eles vieram e já começaram a atacar, esfaquear. E aí ele me disse que naquele momento, segurando a mão da pessoa, não conseguiu salvar, o colega morreu e ele, temendo pela integridade física dele, fugiu. Só que o fugiu, assim, saiu correndo para procurar salvaguardar a própria pele, a própria vida dele. Mas não é interesse dele permanecer fora, ele quer voltar.